Olá pessoal, Cristiano aqui da Crescer, indústria de automação. Continuando aqui o nosso comparativo de programação em C no Arduino versus programação em Leather usando a plataforma Open PLC. Hoje eu vou fazer um comando que é bem interessante, a gente utiliza bastante em projetos, que é o Tuggle, que consiste em pressionar a tecla uma vez e aí liga, pressiona de novo, desliga. Então é um comando útil para quando a gente tem um hardware, que é utilizar somente uma tecla para fazer N comandos, ou mesmo só ligar e desligar. Então é um comando bem útil e ele fica bem friendly para utilizar e é bem interessante. Então vamos lá. Vou usar somente aqui, vou fazer primeiro no Arduino, vou começar um código do zero aqui, peraí, dar um novo aqui. Vamos lá. PinMode, pino 5 vai ser a minha entrada, aí eu vou usar para mostrar o funcionamento da saída, o pino 13, output, então o que a gente quer fazer? Vou criar uma variável de status aqui para poder manipular ela. Deixa eu fazer o seguinte, eu acho que vou precisar de duas variáveis, int status, status do pino 5 igual a zero. Ah não, eles começam a ler em 1, porque está em pull up. E vou colocar um status 5 old, que é velho. então vamos ver aqui. Opa, bati na câmera, também, também, tá. Vou pegar esse, esse cara aqui, e vou dar um digital, read, pino 5. se bem que eu vou trabalhar com inversão já, aí vai ficar até mais fácil de eu pensar lá no, no Open PLC. Então está aqui. Aqui eu já estou fazendo a inversão da leitura, então se não está pressionado é zero, se estiver pressionado é um, ok? Então o que eu quero fazer? Quando eu pressionar uma vez, na verdade, basicamente, ele vai trabalhar com uma inversão de estado. Só que o que acontece também nesses casos? Eu preciso fazer com que, ao pressionar, leia uma vez só. Então o que acontece? Aí tem uma lógica bem interessante, que é a lógica de detecção de degrau. Então é detectar um rising, que é quando sobe um pulso, uma detecção de pulso, tá. Então detecção de rising, que é quando sobe, e falling, que é quando desce. Então eu quero fazer o seguinte, quando mudar o estado, o status de zero para um, que o status cinco está sempre em zero, quando ele mudar para um, eu quero que ligue, eu quero que inverta o pino 13, tá. Então vamos fazer isso aí. Como é que eu faço essa detecção? Ah, me lembrei do nome certo, detecção de borda. Detecção de borda. Isso é importante, essa lógica é bem importante, tá. Então nós vamos fazer uma detecção de borda de subida. Então eu vou fazer assim, por isso que tem aquele old lá. If. Então primeiro eu vou trabalhar com isso aqui, que é uma detecção de mudança de estado. ainda não é borda. Então tá aqui, ó. Então quando mudar, quando a leitura for diferente do old, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar pronta aqui, ó, essa aqui embaixo, que é quando eu reescrevo o old, para que essa lógica aqui também ocorra somente uma vez, tá. Então quando esses caras aqui forem diferentes, o que que eu vou fazer? Eu vou, if, aí que vem a borda de subida agora, ó. Se o status 5 for igual a 1, isso que vai me dizer que a borda é de subida. Ó, lembrando que o ctrl T, ele faz essa formatação aqui, ó, de dar a ideia de um estar dentro do outro, tá. Ctrl T, autoformatação. Então, isso aqui me identifica que a borda é de subida, porque eu vou ter uma mudança, né, do estado, que é quando os dois são diferentes, tá. E se o estado atual for igual a 1, isso me identifica uma borda de subida. O que que eu quero fazer? Eu quero mudar o estado, o estado do pino 13, até eu quero começar ele em desligado aqui. Então eu vou fazer o seguinte, digital write pino 13, vou começar com ele desligado, tá. Então, o que que eu vou fazer? Quando eu tiver essa mudança de status, eu vou fazer um, olha só que interessante, digital write, onde eu vou escrever no pino 13, o quê? o inverso do que já está escrito. E aí eu vou ler o pino 13. Digital read. Tá? Tá, verdade. Como eu quero inverter, a gente já sabe a lógica de inversão, ó, 1 menos a leitura do pino 13. Ctrl T. Então, assim, ó, isso vai dar esse efeito que eu estou querendo, tá. Toda vez que for uma mudança de estado e for 1, ele vai inverter o pino 13 e isso vai dar o efeito de toggle. Vamos carregar e vamos ver se funciona. Depois eu vou fazer essa mesma lógica no Open PLC e ele tem umas ferramentas bem interessantes para isso, que não é só o Open PLC, né, é toda a linguagem de programação de CLP. Então, vamos ver se vai funcionar para depois a gente mudar para outra plataforma e poder ver como funciona em um e como funciona em outro. Então, liguei, né, o Arduino está ligado, está no estado inicial, a saída está desligada e vamos ver se funciona. Vou pressionar uma vez, pressionei e tirei. Então, ele ficou ligado, deu o efeito que eu gostaria. Agora, eu vou pressionar de novo. Pressionei e tirei. Ligou, ligou porque é o seguinte, esses contatos de botões, eles são mecânicos, eles são extremamente rápidos e eles não garantem uma, como é que eu vou dizer para vocês, não garantem o microcontrolador ele é tão rápido que mesmo pequenos contatos mecânicos ou pulsações mecânicas já são detectadas. Eu vou fazer de novo o teste, tá? E aí eu vou adicionar alguns elementos que vão minimizar esse efeito. Pressionei, tirei. Pressionei, tirei. Pressionei, tirei. Olha, então isso é algo bem rápido que acontece ali. Eu vou mostrar como é que a gente pode minimizar esse efeito, tá? Olha, não deu mais aquele mesmo efeito. Vou ver se é só no pós-reset, que pode ser até uma configuração do meu status ali. Vamos ver. Se bem que já era a segunda vez. Pressionei, tirei. Pressionei, tirei. Olha, ele deu uma piscadinha. Deixa eu ver se tem alguma coisa relacionada na minha condição inicial. Acho que não, porque já houve mudança na primeira escrita ali. Vou fazer mais um reset. E vamos ver. Pressionei, tirei. Olha, também deu a piscadinha. O que que se faz? Eu vou mostrar aqui para vocês, depois nós vamos ver se no Open PLC tem a mesma característica. Acho que não vai ter, porque já tem uma solução implantada lá. Aqui, a gente pode fazer uma recorrência de leitura. Então, se ficar o status durante um tempo, ele vai... Na verdade, a gente vai aplicar um filtro. Deixa eu colocar o mesmo filtro que tem no Open PLC, que é o próprio tempo de varredura, e vamos ver se esse efeito aqui já some. porque talvez 20 milissegundos seja o suficiente para tirar essa fricçãozinha que dá no contato mecânico. Vamos lá. Está carregado e vamos testar, ver se não vai dar nenhuma vez. Ligou, desligou, ligou, desligou, ligou, desligou. Então, perceberam? Resetei, vou fazer o mesmo teste. Aquela piscadinha do LED faz parte do bootload. Ligou, desligou, ligou, desligou. Então, ficou perfeito. Só com aquele delay de 20 milissegundos, que é um delay que já tem como parte da varredura do Open PLC, que simula um CLP, já funciona. E aqui também. Então, provavelmente no Open PLC não vai ter o mesmo problema. Vamos ver se eu consigo fazer a lógica rapidinha aqui do Open PLC também, para não ficar muito longo o vídeo. Estou com ele aberto, estou com as variáveis já declaradas. Deixa eu pegar aqui, opa, deixa eu pegar esses caras aqui. Não queria, eu quero deslocar eles. Ah, com o cursor eu consigo. Beleza, então já estou com as variáveis declaradas, vou ter só o botão verde agora, tá? Já está invertido, que é o que eu preciso ali, como ele está como pull-up, não preciso dessa lógica aqui. Deixa eu deixar um, bom, deixa aqui. O que a gente pode fazer? Tem o bom CLP que tem N maneiras, deixa eu colocar a imagem aqui do Arduino, tem N maneiras para fazer, tá? Deixa eu pegar, eu vou fazer uma análoga, tá? Tem o Bitwise, Rise, não. Deixa eu ver aqui, Native, bloco padrão, T1, TP, aqui, Rising Trigger, tá? E o Falling Trigger, vou pegar esse cara aqui, ele arrasto, ali, tá? agora eu vou pegar aqui, ele vai fazer uma detecção de borda de subida. Vamos ver que efeito vai dar esse cara aqui, já, esse código. A princípio, ele vai dar, acho que ele vai dar uma piscadinha só no, no LED, upload, aí nós vamos usar a lógica de set e reset, fazer por partes, deixa ele carregar a linha, vamos ver o que que ele vai fazer, essa lógica aqui, ele vai dar só uma piscadinha no 13, que é isso que ele vai fazer, ele vai transformar, ali, carregou, cancela, deixa eu tirar daqui, ó, dá só uma piscadinha, deixa eu ver se vocês estão vendo no vídeo, não tá, porque o fio amarelo tá ali, aqui ó, ó, ali dá só uma piscadinha no, vocês não, não estão conseguindo ver, agora vem, dá só uma piscadinha no 13, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lógica de set e reset aqui, ah, tá aqui, vou fazer aqui ó, set, o que que vai acontecer agora aqui? Vou carregar lá, esse dá um efeito, vai dar um efeito, vai só ligar agora, não vai desligar, deixa eu ver se é, se é real isso que eu tô falando pra vocês, tá bom, não tô simulando, Vamos direto no Arduino. Vamos ver aqui, aqui, esperar um pouquinho, esperar um pouquinho, uploading, então tá aí uma boa forma de aprender PLC, vamos ver o que que tá acontecendo, pressionei, ligou, Pressionei, não desligou Então eu não tenho ainda A lógica de reset Então vamos lá O que nós vamos fazer aqui Deixa eu mostrar para vocês Eu preciso do set reset Deixa eu só ver se tem isso Daí a gente vai colocar essas lógicas aqui Deixa eu pegar mais uma bobina Vou botar aqui Sete, reiniciar Borda de subida, borda de descida Deixa eu ver o que é Esse reiniciar, é o reset É isso que eu quero É isso aí No 13 Ok, está ali ele Deixa eu colocar esse cara Esse aqui tem dois também? Tem Bem intuitivo Aí aqui basta agora a gente Botar um contato de seleção aqui Que vai decidir Para onde que vai esse pulso Deleta esse cara aqui Que é o próprio status do LED Aqui um Vou botar um LED Opa Vou mexer tudo aqui Então vamos lá Se o LED tiver Desligado Eu quero que ligue Então vai ser um negado aqui Ctrl C Ctrl V E se o LED tiver Ligado Eu vou querer que ele desligue aqui E isso aqui vai dar O efeito De toggle Vamos carregar E já vai estar terminando O nosso vídeo aqui Se funcionar Deixa eu botar aqui O Arduino Vamos carregar Esse cara aqui Ah, consigo mexer A gente pode continuar Vendo a lógica Deixar o Arduino aqui E ali Mexer Então está Pressionou o botão Vai detectar A borda De subida E vai Dependendo de como estiver O status Do LED Vai ligar um Ou outro Fechou aqui Carregou Vamos ao teste Vamos ver se dá para aumentar Um pouco aqui E vamos lá Vou pressionar Está desligado O LED 13 Pressionei E Não funcionou Não funcionou Deixa eu ver se está errada A minha lógica Aqui O que está errado Está mandando as duas Dá um pulso lá O pulso passa aqui E Vai para onde O LED 13 Está desligado Então ele tem que passar aqui E aí Ele liga Isso que deveria Estar acontecendo Vamos tentar usar Essa ferramenta Aqui de simulação Deixa eu minimizar Aqui O O vídeo Tá Vamos usar A ferramenta De simulação Então Run Cancela Run Vamos ver se aqui Funciona Abro O oclinhos Aqui Que vai abrir Uma estância Onde está funcionando A lógica Então tá O que que acontece Está desligado Está verdinho Aqui É para dar o Sed Então vou dar Um True Não Tem que dar Um false False Pisquei ele Realmente Não ligou Deixa eu dar Um pause Aqui Para ver Uma lógica Que funciona Para não estender Mais ainda O vídeo Voltando Então Consegui aqui Uma lógica Que funcione No Open PLC Confesso que Até é melhor Porque quando Começa a utilizar Essas bobinas De 7 reset Praticamente Tem que mudar A forma De programar Então assim O que que eu Peguei aqui Peguei Essa caixinha Aqui Que está aqui Como uma caixinha De 7 reset Estou aqui Com um botãozinho Verde Uma tecla De novo Com um detector De borda Subida Eu só vou mudar Aqui Porque como eu estou Com um pull up Eu vou mudar Para Eu vou inverter Basicamente Então eu vou detectar A borda de descida E vou inverter A ação Da tecla Aí o que que acontece Se eu estou Com o meu LED Ligado Ele vai Passar por aqui E vai resetar Tá Se eu tiver Com o meu LED Desligado Ele vai Passar por aqui E vai setar A saída Deixa eu Eu vou Bom aqui fica ruim De simular Porque vai estar Na lógica inversa Então vamos lá Para o Mas eu fiz Eu desenvolvi Essa lógica Aqui Com simulação No Open PLC Então ele é bem interessante Essa ferramenta De simulação Tá E uma vez Que eu terminei Os meus testes Aqui Eu estou passando Para o Para o Arduino Então a lógica De set e reset Que eu estava Tentando montar Também não funcionou Na simulação Então provavelmente Tem algum erro Conceitual Ali meu Tá Deixa eu abrir A câmera aqui Onde é que está A câmera Está aqui Maximizar Ali Deixa eu ver Se está vendo Tá Está vendo Partiu com o LED Ligado Vou ter que ver Uma Uma Um forçar Ali Tá Deixa eu ver Aqui Mas vamos lá Vamos ver A lógica De toggle Tá Liga Desliga Liga Desliga Então Mesmo funcionamento Com uma tecla Fazendo o comando De Ligar E desligar Ok pessoal Então Esse aqui É o Toggle A função Toggle Deixa eu ver A questão Do reset Aqui Se ele parte Sempre ligado Ele parte Sempre ligado Confesso que Eu não sei Como mudar A condição Inicial Deixa eu pensar Aqui Deixa eu pensar Valor Inicial Talvez Aqui Ó Vamos cancelar Aqui Valor Inicial 1 Valor Inicial 0 Vamos ver Se com esses Caras Assim A gente Consegue Mudar Essa Opa Correu Um erro Foi grave Essa mudança Nem volta Mais Interessante Salvei Vou fechar E vou abrir Novamente Aqui Ver o que Que é Que pode Ter ocorrido Vamos abrir O recentes Arduino Que era o meu Projeto De antes Abro ele Aqui Tá com os Valores Iniciais Se eu mandar Talvez ele Não aceite Valores Iniciais Para Para esses Caras Aqui Né Vamos tentar Carregar De novo Vamos ver se vai Dar o mesmo erro Cleaning Não deu Upload Não deu Mesmo erro Então bora lá Vamos ver se com esses Valores iniciais Eu tiro essa condição De partir Ligado Deixa eu ver Uploading Gravou Não Ainda Tá com essa condição Pressiona o reset Sempre parte Com o led Ligado Bom Atendeu a função De togo Mas tem essa Questão Da condição Inicial É algo Para ir se Se trabalhando Ao longo do tempo Tá ok Pessoal Mas eu vou Encerrar o vídeo Que se alongou Demais Grande abraço E até os próximos Vídeos Até os próximos Vídeos De comparação Aí